Pode vir dali e dali, ó. O Baiano tem até escritório, mano. Vai segurando. E aí, galera? Missão do Baiano agora. O Baiano é aquele menino bonito ali, o Brunão. E eu e o Cadu somos seguranças. A folga do segurança. A gente tem que esperar o... A gente tem que fazer a proteção do Baiano. E vai vir a polícia resgatar o Baiano. Se liga com a autoridade do tráfico. Aqui, ó. Olha lá a contabilidade. A contabilidade. Tá foda. Tá ruim o bagulho. Não tem nem papel na impressora aqui, velho. Ó, livro caixa. Ó. Aqui, ó. Livro caixa. Olha lá. Olha lá. Você é louco, velho. O bagulho aqui é pesado, hein. A gente vai esperar a polícia chegar. E vamos proteger o Baiano. Se o fogueteiro ver a polícia chegando, eles vão disparar os fogos lá. Aí a favela vai vir ajudar a gente. Se não é só eu e o mano que tá brisando ali, protegendo o Baiano. Firmeza? Vamos pro jogo. Começou? Começou? Ah, é. A gente não sabe a hora que começa, né? É, é. Não sabe a hora que começa. Você pode se comunicar com o time? Pode se comunicar com o time? Claro que pode. Pode. Vocês podem. Então. Ó, o mano dormindo ali. Todo mundo atira nele. É um viado. Nunca mais, velho. Foi planejado. Foi certinho ali, ó. Nossa, no olho. Não, ali é o stand de tiro. Sempre coça, velho. Olha, irmão, pode calar a porta, sei lá? É, até essa porta aí, né? É, você não pode sair dessa sala. Pode, pode. Você pode ir até aí, irmão. Eu vou poder ir até aquela porta. Até a outra porta lá? Oi? Até a outra porta ali? Não, é essa aqui. Ó, tá. É, só que aqui eu tô exposto. Eu não posso ficar aqui. É, exatamente. Você tá bem na linha da porta ali, né? Ó, ó. Aqui, ó. Tem que ficar aqui. Faz pra ver, tem que ficar ali. Opa, que pariu, velho. Hã? Você entendeu o que tá ali? Pode trocar ali? Sim, a gente tem que proteger. A gente não pode deixar os caras entrar aqui. Só que a partir do momento que a gente vê os caras, a gente já pode chamar a favela, né? Se o fogueteiro não avisar antes. Mano, viu o contato, já chama os caras, velho. Aí ele já libera pra eles saírem. Olha, os cartãozinhos de saúde aqui. Fica ligeiro aí. Se a gente vê o contato aqui, a gente já pode acionar vocês dependentes do fogueteiro, viu? Copiado? Beleza. Ó, pronto, aqui, ó. Aqui tá melhor pra vocês. Aí, ó. Olha lá, olha lá. Favela, vem proteger. Soltaram os fogos. O fogueteiro já viu. Trava o jogo. Irmão, o que é grave pra isso aí? É, porque você tá com a monetona. O que é essa porra? Tem dois, três graus ali. Me protege, porra! Nossa, já tô me amarrado já. Vamos vocês pra quê? Já vamos levantar. Tá? Bem-vindo, bonitinho. Eu já tomei na mão também. Cadê o que ficou aí? Ele já tá chegando lá, velho. Ó, o Ful comendo solto, hein? Ó, o Ful comendo solto, hein? Sim. Nem agora eu posso sair, né? A gente não... Não, agora pode. Já posso sair da sala aqui? É, só o suicídio deixou o marido sozinho. Ah, sim, não, mas só pra olhar aqui. Só pra olhar. Ah, não, agora não pode. Não, pode. Pode fazer a... Pode defender. Contato aqui, contato aqui. Contato aqui bem na porta, velho. Tá aqui dentro já. Favela, vem ajudar aqui no Baiano. Beleza. Tem polícia aqui dentro já. Aqui dentro. Olha aí, Favela, caralho! Favela, ajuda aqui, mano. Tem polícia aqui na sala do briefing. Tem o cara aqui, ó. Aqui na porta. Na esquerda já? Aqui, nessa parede, aqui. Aqui, ó. Do lado dessa parede tem um buraco. Se dá a volta, mano. Se dá a volta, eu peguei aqui, ó. Aqui eu posso. Pode, a gente já pode sair. Vai, 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 vai. Preciso da favela na sala do briefing. Pode, pode, pode. Acabou. Desce! Eu já ia voltar. Desce, desce. Cadu. Meu, muita favela morta, caralho! Cadu, nesse buraco aí. Da onde você tá? Olhando pro buraco, ele tá do lado direito. Viu? Cadu. Cadu. Aonde ele tá? Eu preciso saber onde ele tá. Morto. Morto. Peguei um, mas morri. Morto. Vou só gravar. Você? Já que eu morri. Vai sair muito de morto aí, hein. Eu vacilei, mano. Eu fui jogar granada e... Botei o peito, velho. Botei o peito pra jogar granada. Morto. Morto. Cadê todo mundo da favela? Mano todo mundo, velho. A favela morreu em peso, mano. Agorda aí, ô vacilão. Horé de trabalho, caralho. Ah, tem até uma caminha de massagem aqui. É. Tá tendo a trocação ali, hein. Ah, tem um protetor de red dot aqui. Ah, mas tá tudo zoado. Ah, não é vidro. Oi. Cameraman, cameraman aqui. Me rendo. Me rendo. O cara do céu correndo e tomou, velho. Ah, tem que tomar doido. Vamos. Nossa, você deu de frente, como é que... É que eu achei que estava a gosto. Eu tinha uma luta aqui atrás. Muito obrigado. Eu vou de cameraman. Vou filmar a escolta do baiano. Só filmando. Tá filmando, velho. Cadê o baiano filho da puta? É, vai, 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 vai. É o baiano filho da puta, vem comigo. Se não for a mão em mim, não vou. O baiano não é do seu time, velho. Eu sou do seu time. A polícia não pede pro ladrão ser preso. Eu vou levar. Eu vou avançar. Eu vou segurar lá. Você traz ele. Vai. Time, time. Sem. Sem faixa. Sem faixa. Sem faixa. Tem que colocar a mão em pé. Tem que pôr a mão no ombro. Você tá arrumando. Ranger. 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 Deixa eu pegar o colete aqui, senão eu vou tomar tiro de graça. Vamos filmar a escolta do baiano. Eu não sou o refém, não. Eu sou o cameraman hoje. Eu sou o cameraman. Nossa, que susto, mano. Esse ferro aqui tá foda. Aliás, eu falar em cameraman, né? Deixa eu ver se tá filmando, né? Tá, tá filmando. Você toma tiro de graça, velho. Você nem tá brincando e você toma tiro, velho. Ranger. 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 Tira essa madeira daqui. Ninguém vai cair ali, né? engagou, né? Ninguém vai cair ali, né? Largo. E aí, já que você vai ... Gente sezufan agora, por exemplo, HA, pega tarde. Ninguém vai cair ali, né? Olha lá, vai mais com ele ali, vai mais com ele ali Dificulta Qual sala que é? Só essa linha aqui Não é essa linha aqui? Não, é essa linha aqui Tem que entrar, tem que entrar Tem que entrar, tem que entrar Fita fria! Fita fria! Ele não tirou a mão de mim Dificultava um pouquinho Dificulta, tenta escapar Faltou a doze, cadê a cena da doze? É, faltou a doze na cara Cadê a cena da doze? Boa! O time da polícia conseguiu resgatar o baiano e levar pra delegacia Firmeza galera Valeu por acompanhar mais esse vídeo Valeu, fui! Tchau 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 Tchau